O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Senhor e Senhora Santos. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. Eu queria dizer para você que eu estou muito feliz por esse momento. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. Eu senti muito a sua falta, da sua alegria, dos seus filmes, das suas músicas, das nossas risadas. Mas eu sei que você está feliz e eu também por esse dia tão importante. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. O mais novo casal, Santos, que agora adentra a pista de dança com Deus. Deus tem de estar em primeiro lugar na vida de vocês. E seus conselhos e seus conselhos devem ser seguidos pelos dois, tanto Dauta como Inglês. Se isso acontecer, o casamento vai durar. É semelhante a qualquer parceria. Portanto, como escolhidos de Deus, Santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continue a suportar os outros e a perdoar os outros, liberamente, mesmo que alguém tenha razão para que encha contra eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto